Em relação a essa derrota do professor, a torcida fica ansiosa com algumas escolhas, então assim, por que aconteceu de algumas escolhas hoje, por exemplo, a defesa que foi colocada, o meio campo que foi colocado, você mesmo tinha explicado no jogo do Fortaleza que havia um cansaço muito grande no elenco, por que dessas escolhas e por que um primeiro tempo, Fernando, tão abaixo do que a gente sabe do Cruzeiro e que não parecia o Cruzeiro inclusive de outros jogos, um time muito, muito, muito fácil ali, dominado pelo Atlético, boa noite. Boa noite, perfeito, foi um primeiro tempo muito abaixo, sobretudo nas questões de agressividade, tanto em diminuir a construção do Atlético por trás, algo que não fugiu do que a gente esperava que fosse acontecer em relação ao posicionamento e principalmente nas abordagens de lado de campo. O Machado vinha treinando na posição do Romero, o Romero foi expulso e ele teve a oportunidade de iniciar o jogo. A gente tem a nossa avaliação e análise do desempenho dos jogadores e em relação à defesa, estava havendo uma melhora de coordenação e também de desempenho individual. E hoje a gente teve algumas dificuldades de defesa diária e que entram nessa análise para as próximas situações. A gente avalia individualmente, mas muitas vezes o problema é o que acontece antes, que permite ao adversário ter tempo e espaço para raciocinar, para levantar a cabeça, pensar e para fazer um movimento de ruptura ou um movimento de definição. Então a gente esteve mais lento mentalmente, menos agressivo e proporcionou ao Atlético algumas jogadas que eles têm fortes e que são de qualidade. Então o cruzamento de pé trocado do escarpa, a ruptura pelo lado contrário. Coisas que a gente estava preparado, mas que infelizmente na situação do jogo a gente não agiu da melhor forma possível. Diante disso, a gente trouxe uma resposta para o segundo tempo para ter um pouco mais de agressividade e ajuste nas abordagens dos passos que iam para o corredor lateral para conseguir competir um pouco mais com o adversário. E a gente conseguiu tirar mais cruzamentos, roubar mais bolas no campo de ataque. Infelizmente precipitamos algumas escolhas em bolas roubadas que podiam gerar mais chances de gol. Então a gente teve um primeiro tempo, sim, muito abaixo. A gente precisa aprender com esses erros. A gente precisa aprender com esses erros para que esse comportamento do primeiro tempo não se repita. O comportamento, a atitude e o caráter que o time teve na adversidade no segundo tempo, ele foi louvável. Mas a gente precisa iniciar aí dessa forma quando a gente tem uma chance mais concreta de vencer o jogo. Independente de estar jogando em casa ou de estar jogando fora. Seabra, contra o Alianza, você falou que ainda era cedo para algum tipo de mudança. Quando eu te perguntei, precisava de um tempo de uma análise sua. Hoje, depois de alguns trabalhos, eu sei que são poucas atividades de treinamento até, pouco tempo para você, mas do que você acompanhou até agora dessa análise que você falou que vai fazer, dá para projetar mudança já na próxima partida? Eu acho que ainda é cedo. Eu acho que a gente tem um momento pós-jogo, que é estudar o jogo, debater o jogo e tomar as decisões. Mas alguns movimentos já estão sendo feitos no sentido de poder treinar alguns jogadores. Então, o próprio momento em que o Zé sai é para trabalhar alguns aspectos, porque a gente já tinha identificado, para que o jogador depois possa voltar mais forte. Então, o Palácio vem treinando muito bem, fez o coletivo muito bem, por mérito entrou na lista e o Gasolina, ele saiu da lista desse jogo para ter a oportunidade de treinar coisas que eu identifiquei que ele precisaria melhorar. Então, com esse calendário, ou o jogador tem a oportunidade de jogar, ou ele vai para jogo e eventualmente joga pouco, não joga e não treina. Então, quando a gente tira um jogador da relação, a gente está dando a oportunidade de treinar ele. Então, existe o ciclo de dois, três dias, ou três, quatro dias entre cada jogo, mas existe um ciclo mais longo, que é o ciclo em que, em algum momento, esses movimentos vão acontecer. Então, a gente está buscando fazer isso com critério. A gente sabe das dificuldades que a gente teve contra o Botafogo, dos erros que a gente cometeu. A gente sabia que não estava tudo certo. Assim como a gente sabe que, depois de um jogo de hoje, também não está tudo errado e a gente precisa ter discernimento e atacar diretamente os pontos que precisam melhorar para que os erros que a gente cometeu hoje não sejam mais cometidos. Eu acho que são jogadores que sempre têm uma capacidade de decisão e de desequilíbrio. com certeza são jogadores de um alto nível, mas a partir do momento que a gente conseguiu aplicar uma proposta de jogo, ser mais agressivo e encurtar espaços, mesmo eles tiveram dificuldade de jogar. Então, eu acho que a gente não pode eximir a nossa responsabilidade daquilo que a gente fez mal ou deixou de fazer no jogo mediante a qualidade individual ou mesmo a proposta que o adversário tem. A gente precisa aceitar esse desafio e se nivelar daí para mais. E eu acho que a gente fazendo isso, a gente tem condição de competir com eles com alguns ajustes, evoluindo em alguns pontos. Zé Abra, eu queria saber de você o porquê do Vital e do Zé Ivaldo têm iniciado essa partida específica de hoje no banco. Então, o Vital tem tido boas entradas. O Ramiro, a partir do momento que ele foi oportunizado, ele roda em alta intensidade e traz para dentro do campo muita comunicação e leitura pela experiência de jogo que ele tem. Então, a gente considera que ele está, num momento, jogando com mérito. Eu considero que o Vital também vive um bom momento, por isso ele está sendo oportunizado. Hora vai sair jogando, hora vai entrar no jogo em momentos importantes, como foi contra o Fortaleza, como foi hoje também, porque você está perdendo de 3 a 0 fora de casa e faz mais uma troca ofensiva, ele tem que entrar muito bem no jogo. Então, a gente tem optado por essa trinca do meio campo. Na verdade, foi só a troca automática do Romero pelo Machado, que estava naquela posição. O Zé Ivaldo, especificamente, a gente tem que entender que a gente vinha trabalhando, desde o início do ano, com comportamentos de linha de 4, com referências mais individuais. E nós estamos transformando isso para referência zonal. E a gente identificou que precisava trabalhar um pouco mais para ele voltar com as ideias mais claras daquilo que a gente pretende. Ofensivamente, ele é um jogador de excelente potencial de construção. Defensivamente, um excelente jogador de duelo. Mas a gente queria trabalhar um pouco mais as coordenações deles de movimento de linha de 4, com tensão, cobertura, escorregalinha. E ele veio evoluindo. Considerar a gente, vai, o jogo de Fortaleza é muito pouco tempo, porque tem a viagem para ir, tem a viagem para voltar. São só intervalos de 3 dias de jogos. Então, na verdade, a gente conseguiu estimular um pouco mais no treino de ontem. Os jogadores que iam jogar saíram antes, os que iniciariam no banco treinaram um pouco mais. E a gente tem que fazer esse trabalho para conseguir colocar o jogador, expor ele ao jogo, dentro da proposta, melhor preparado. Sim, mano. Seabra, por que quase todo cruzamento vem levando perigo ao gol do Cruzeiro? É um problema defensivo, é um problema da trinca do meio campo. Você acha que essa trinca, ela tem combatido o jogo como tem que se combater em uma segunda? O Cruzeiro contratou, contratou, contratou jogadores. Hoje, era a base do time que brigou quase o campeonato inteiro passado para não cair. Por que esses atletas não jogam? Os atletas que chegaram, que na teoria eram para subir o nível? Em relação à primeira pergunta, é um problema coletivo. É um problema coletivo. Então, ora é um detalhe de ajuste da última linha, ora é da linha média, ora é um retorno da linha da frente. Então, é algo que a gente tem buscado atacar. Mas, sobretudo, é a gente limitar o tempo e o espaço de quem está com a bola para não permitir a quem está sem bola atacar a área que tem a iniciativa de fazer o movimento de definição com vantagem de movimento, que vem muito embalado. Então, se a gente conseguir uma coordenação para encurtar mais rápido, isso vai ficar favorecido. A gente evoluiu nesse sentido contra o Fortaleza, é uma equipe que também ataca fundo e busca muitos cruzamentos. E hoje a gente voltou a ter dificuldade, né? Mas não coloco isso especificamente num jogador, num setor. Eu acho que esse problema está ali, mas existe uma variabilidade ainda das situações que acontecem e que a gente precisa ajustar. É o time que saiu no último jogo sem o Romero, que foi suspenso. Quando eu estou trabalhando dia a dia, eu não estou pensando em quem estava na última temporada, em quem chegou agora, né? Então, a minha lógica foi dar continuidade no sentido de que estão ganhando repertório e a gente tem que saber o momento também de refrescar e, no primeiro tempo do jogo de hoje, a gente deixou devendo em intensidade. Então, esse é um ponto. Porém, após tomar o primeiro gol, a equipe reage com intensidade, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar do ponto de vista comportamental, da nossa agressividade, daquilo que a gente pretende ser como equipe. Eu acho que as coisas estão sendo bem feitas, mas oscilações vão acontecer e a gente vai aprender com as consequências que essas oscilações trazem para que a gente seja mais consistente na nossa atitude, no nosso comportamento dentro de campo. E, como todo elenco, como todo campeonato longo, ainda mais quando se acumulam competições e viagem, as mudanças vão começar acontecendo naturalmente em função de desempenho, de jogadores que estão tendo mais oportunidade de treinar e se mostram mais preparados, jogadores que estão jogando e têm uma oscilação e em algum momento precisam ter oportunidade de treinar para se preparar de novo. A gente tem que entender que o desafio é coletivo, sempre a cada ciclo de jogo, mas é um compromisso individual de melhorar todos os jogadores. Porque o que vai sustentar o coletivo ao longo do ano é os jogadores estarem sempre retomando e melhorando o seu próprio nível. Então, hoje a gente deu uma oscilada para baixo e a gente tem que dar uma resposta. Vai, Marcelo. Fernando, uma outra dificuldade que o Cruzeiro teve também já no jogo contra o Fortaleza e se repetiu hoje foi de marcar as laterais do campo. O Atlético hoje, principalmente no primeiro tempo, até antes do gol que nasce dos pés do escarpo, o Cruzeiro teve dificuldade de marcá-lo e o mesmo aconteceu com o Guilherme Arana. E aí tem o erro, como eu disse, repetido do jogo de Fortaleza. Por que essa dificuldade mesmo tendo três jogadores que, em tese, têm um pouco mais de poder de marcação no meio e poderiam até auxiliar esses laterais? Então, a gente está jogando com uma linha média com três jogadores para fazer a amplitude e, em momentos, precisa ou de um jogador da linha de trás saltar ou um jogador da linha da frente baixar. E essas coordenações têm momentos que elas estão saindo muito bem. Então, a gente tirou muitos cruzamentos também contra o Fortaleza. E tem momentos que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade. Ora, por dúvida em quem vai fazer a abordagem dessa bola quando ela entra no corredor lateral. Então, quando tem dúvida na abordagem, gera tempo para recepção e para o jogo com distribuição mais longa, inclusive cruzamentos, tá certo? Ora, a gente tem a abordagem bem feita e a gente precisa ter uma coordenação de tirar outras possibilidades de cruzamento, que é um drible para trás, que a gente chama de fuga, para fazer o cruzamento do pé contrário, que é um passe de retorno para quem vem fazer com quina. Então, as referências estão claras. Eles já entenderam as referências, mas dominar o tempo e o espaço disso sem treino é mais difícil. Então, tem esse aspecto a ser considerado. E se você vai, como a gente fez no segundo tempo, para uma solução de ter uma linha média com quatro jogadores, você consegue ter uma definição mais rápida dessa abordagem. Por outro lado, futebol é cobertor curto. Você abre outras possibilidades para o adversário, tá certo? Então, hoje a gente precisou lançar a mão dessa solução para que a gente tivesse sempre uma marcação saindo de frente e encurtando o cruzamento e obrigasse ao Atlético que buscasse um jogo mais associativo até o final, onde a gente pudesse fazer as coberturas e tivesse evitando esse problema dos cruzamentos. A questão também de fazer com a linha de três é ajudar um pouco a defesa do ataque de fundo de área do Atlético, que é muito forte e que, no primeiro tempo, nos causou muitos problemas, além dos gols e outras situações de risco. Então, a gente precisa melhorar essas coordenações para conseguir defender cor do lateral com linha de três no meio ou ir para essas soluções de mexer em estrutura, que aí é linha de quatro no meio ou com três atrás ou com quatro atrás e a gente vai avaliar direito o jogo com calma, para entender se a solução mais rápida para atacar esse problema é mudar de estrutura ou é fazer correção de tempo e espaço na estrutura que a gente já está. João, boa noite, Fernando Ceata. O Cruzeiro recebeu essa semana o goleiro Gabriel Grando e o Anderson tem sido titular desde cedo do Cabral. Queria saber o que você planeja por posição, se você vai manter o Anderson como titular ou se você pretende fazer um revezamento nesse início para ver quem vai ser o torno do Cabral? Olha, a princípio o Anderson vem jogando e vem ganhando ritmo de jogo. E o ritmo de jogo para o goleiro, ele demora mais do que para um jogador. Um jogador joga dois jogos, ele tem um volume de deslocamento, uma quantidade de ações que já coloca ele em ritmo de jogo. Para o goleiro, isso é muito mais difícil, demora muito mais tempo. Então, a gente está muito feliz com a chegada do Grando. É um jogador de alto nível e ainda jovem e de grande potencial. E isso é uma resposta que eu vou ter que avaliar no dia a dia. O andamento da dinâmica de trabalho, junto também com a comissão técnica, ainda é muito cedo para definir. Mas, de uma forma geral, para um jogador que estava há muito tempo sem ritmo de jogo, o Anderson tem conseguido fazer ações de muita qualidade e atuações que ainda não tem 100% de consistência, como a gente pode observar hoje, mas que está numa crescente. Você vê o primeiro tempo dele contra o Fortaleza e o segundo, ele conseguiu elevar muito o nível de jogo dele durante o jogo. Então, a gente confia nele, acredita nele. Eventuais erros ou falhas vão acontecer e acontecem com todos. E a gente tem que ter o discernimento de saber avaliar e ser justo e não gerar um ambiente de insegurança. Qualquer erro que aconteça, a gente troca, porque aí qualquer um que vai entrar, vai entrar com medo de jogar e não com coragem. Seabra, boa noite, Guilherme Pio da Itatiaia. Você chegou a conversar especificamente no vestiário com o Anderson em relação à falha. O goleiro Rafael Cabral foi muito criticado, deixou o Cruzeiro, justamente por essas últimas falhas que ele teve. E há algum planejamento de, quem sabe, rever uma parte metodológica do treinamento de goleiros para tentar evitar esse tipo de falha que se tornou recorrente nos últimos jogos? Acho que isso não passa por nenhuma questão metodológica. A gente tem profissionais de alto nível trabalhando com os goleiros. Se a gente for lembrar, ao final do jogo do Fortaleza, o Anderson teve uma grande atuação, estavam todos satisfeitos. Então, é importante a gente não negligenciar erros, falhas e atacar essas situações. Mas a gente precisa, dentro do equilíbrio, entender o contexto de um goleiro que está há muito tempo sem jogar. A conversa minha com ele no vestiário foi muito simples. Bati no peito dele e falou, não muda nada, vamos para cima. Ele falou, vamos para cima. E é assim que tem que ser. Obrigado a todos, obrigado a Seabra. Tá aí. Palavras, então, do técnico Fernando Seabra...